E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão de geografia. Maria, recenseadora, ao chegar à residência de João, sabendo que para que seja feita uma abordagem correta, deve explicar para o informante, de forma clara e segura, a importância do Censo Demográfico 2020 para o país. Para tanto, ela informou que o 13º Censo Demográfico será um retrato de corpo inteiro do país com o levantamento do perfil da população e das características de seus domicílios. Perfeito. Essa afirmativa, ela é verdadeira. O que é o Censo? O pessoal levanta dados das pessoas que moram na residência e características do domicílio, dessa residência. A número um é verdadeira. Dois, a partir da conclusão do Censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. Bem tranquila também, né, pessoal? A alternativa dois é correta também. Alternativa três. O Censo Demográfico é a principal fonte de dados sobre a situação devida na população nos municípios e localidades. E o último aconteceu em 2015. Pessoal, por que a afirmativa três está incorreta? Porque os censos demográficos ocorrem de dez em dez anos. O último censo ocorreu em 2010. O anterior, dois mil. E assim por diante. Ok? Então, o Censo Demográfico ocorre de dez em dez anos. Por isso que a afirmativa três está correta. E a alternativa correta, portanto, é a letra E. Um e dois são verdadeiros. Ok?